Música 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 Uuuuh Desceu no outro Música Olha como ficou Pessoal Você já vai Dessegurrar com seus bonecos Com seus bonecos Muito, muito super gostoso Se vocês quiserem jogar em você Podem jogar Mas toma cuidado Oi pessoal Hoje eu estou aqui para gravar o vídeo Nailie Pé Caseiro Vamos lá Eu vou precisar de dois potes Uma colher Um corante Uma água Uma peneira E uma fralda Você vai pegar a fralda Vai tirar o algodão dela E colocar na peneira Pessoal Aqui ó É muito fácil Coloca um pouco de água Muito cuidado Vai amassando Amassa bem Se coloca mais Um litro de água Com mais um Cuidado Aí embaixo Vai ficar um pozinho Aí pessoal Já ficou Olha aqui Ela fica no isso daqui Vai ficando isso daqui LB é caseiro Olha aqui Olha o pessoal como que está ficando Ficando muito legal Eu já fiz bastante Então agora eu vou te mostrar O que foi Vou pegar para mostrar de novo Com vocês Olha isso daqui pessoal Olha o tanto Agora pessoal A gente vai jogar o corante Só uma gotinha Mexe bem Até ficar rosa Mexendo O outro Olha como que ficou Pessoal Essa geleca chela O outro O A A A A A A A A enden